Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada do que o final de Champions League. Pena que você conheceu, que ela já aconteceu e você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, acho que você perdeu. Quando eu monto o fango, corta como um samurai, mas eu não entendeu nada, me empresta sua catada que eu tenho uma pedra pro meu porriki, a sua esforça é amolada, não. Ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar, eu tô tipo o Brasil, é só forte de verba, já é o que acha que vai voltar pra BA. Aí você não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu, pois, perceberam que você tá passando vergonha, se ficar mais quesitinha, vai tomar papo do Dudu. Quando eu te batendo agora, mano, você me diz, na verdade, lê é de alugue, tá quebando, porque é vindo do Planeta X. Mano, se a vida se pega, tá levada, mano, agora que eu vou te dizer, você disse que minha faca tá molada, e certamente eu vou afinar você. Sem S, papo, mano, sabe que agora cê não funciona, cê vem do Planeta X, o app já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação. Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o Lio Pup, seu pequeno é fuma, mano, eu vou ser muito fraco. Esses tempos estão precisando de calma da papo, e pra ver se eu faço um talquilo, os furados. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco, o Jay é louco e vem improvisando. Bata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de massa é brincando. Mano, eu sou Travis Scott, vou ser parque, eu sou Aster Road. Mano, eu tô pedindo falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul. Não sou Travis, não sou Agorda, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dudu. É merecer me dar o peso disso, mano, sabe que eu vou te falar. Enquanto você é fé de referência, a tua referência não é você, por isso você nunca vai se tornar. Todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo. Cê fala sou Dudu, eu falo sujeirá, só basta isso mesmo, tudo sai correndo. Vai, 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 vai. Vai a ver, vem, 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 vem e vem. Ta do que já vai Muito obrigado, caralho, por essa atenção e nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu o Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Agora o votar do jurado, um, dois, três. Jayalook, um a zero e tudo que vai... Volta! Menos a mina que você deu vale, vacilão. Vota a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Me chamaram então eu tive que botar. Eu sei, eu sei. Diferentemente quem acha que você se estrapeçou, mas não, não é. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem tecalada, jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina, mano, porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto, pau, pau, pau. Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro, que os meninos tem cabelo, cachado desde cedo. O pico é gréssimo, mas o doente é liso. E aí, mano, tipo no deserto, mano, percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco, e aí, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada, e aí, veio do Saara. Mesmo assim, já deixa ela molhada, vamos lá, você fala. Mano, agora você percebeu que não é espanha, é que, pois, moleque é livre. Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama, vê se você pega. Sabe, diga, mara, reano que agora é de batendo. O bruxo da limpeza é muito fraco, você que não tá desenvolvendo. Gente, não, veio do Saara, você não importa, mano, é que tá muito bem. Sabe que o diabo que tá foda, porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser. Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade. Porque ela se cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R10, só isso, não é verdade. Mas, mas, na verdade, mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela seca, eu que sou eu seca, porque a minha dama se amarra no magrinho. Tô vendo que eu tô me vindo de batendo, mano, eu tô te batendo na barra. Esse pinte trato é toda fraca. Ela se amarra no magrinho, no neguinho, que faz tempo ou no cara que tem dread. Mas, na verdade, você assusta o mesmo dela pela tua foto na net, e ela se amarra no jirardere. Eu vou subir agora pra essa viagem, se você vai na conta que você fosse para o espírito santo, ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem. Mas, não saber quando é que eu te batendo na batalha, aquela que eu vou te dizer. Suga a delitada do dinheiro, Jailuk e ele dá prazer. Mas, sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jailuk tá te divino em? Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats, é mulher pra todo lado. Mas, no final da noite, tô sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu boto, eu nem posso ver usado. Ai, cara, meu amigo, eu não consigo ver a minha vida, que é uma de verdade. Eu não consigo ver o meu dinheiro, mas que nem eu viajo pro fórum da cidade. Mas, eu não me faço com isso, mano, perceber que aqui você é de molho. É que ela me usa de brinquedo, eu não me importo, ela me usa de canselho. A verdade, eu vou te falar. Jailuk tem para a dama, me chama essa Diabe do Japão. Jailuk tem para a dama, me chama essa Diabe do Japão. Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado. Todo destrelado, tá mudando o mano, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato, sabe que não é prático, te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo gol, tô mudando o flow, tá comprando o show. Você não reparou que só apanhou, joga pro segundo, pro terceiro, primeiro ou tanto faz. Vem pro fute é igual o Gabigol, o Dibs não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC você vai pra já, mas não. É isso que você faz, por isso que me ganha não é capaz. Você tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu fim. Ser contente um dia, chega próximo de mim, vai dar. Só isso no compromisso, 90 nunca mostra no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no V-Files e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, com o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Gama. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mato. Mano, o que se importa? Eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que vaga, não vale nada. Não tenho preço. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom, bap ou qualquer bitch. Agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, talento você não tem. Mas, hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacuado. Sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço? Desde aqui comigo, JL, que tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, eu tenho dado que cê manca. Mano, eu vou explicar a sua boca que já é. Faz a preta, não sei lá, sou puxa branca. Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, se quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Sem alegria, muito bem. Setor de visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização. Mano, você abençoe, eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra, sou meu nome. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem. Bem, quem conhece até sabe que o pinto. Dudu, você não pode pagar. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo. Ei, mano, agora pode parar. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode parar. Realmente a Atlântica pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Eu quero ver esse liga. Real look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Cê é vindo? Calmo, mano. E você arrumou briga. Real look te matando, mano. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma, aê. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aê. Meu cara, não, não. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você não te segue, porque cê não manja de promesação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima. O meu flow é sempre opióide. O seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. O, 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 O você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume banho eu to sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco parece que tava forando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho cê sabe mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas riu mandando a levada, eu te deixo entubado eu sou doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um porquinho na veia eu vou te dar um porquinho na veia, porque ele tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J é tá tão swag meu mano, acho que cê chapou um doce, J é, percebeu que cê é quadrilha, pra falar que J é não tá swag, você deve tá no pai das maravilhas mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo mas sabe que agora não, mano, ou não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lício e o gato mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo você sabe, eu não to mentindo, de cogumelo em cogumelo, J é tá sempre subindo ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre, o seu cogumelo era de vida? não! sabe que agora tudo te engaba, é que os menino é igual tartaruga, muito rápido, então chamando o bolso da peste quem é bosta se retira, o olho é fixe, é porque J é tapeta e medo de tirar, retira o que cê disse ou fala de novo, pois hoje eu volto pra frente, os tés do baba ovo, falou que meia noite, chamão, vira lobisomem esperando o horário de esse cara, vira do jeito fome, você falou, mas essa perde a linha falou de lobisomem ainda e imitou a dancinha, vira que não tá tranquilo, é seu amigo noventa mas o Dudu hoje é tipo artilo, e ele te aposenta, falou que você vai me matar e o sangue serve mas tudo é MC, com o bicho, o sangue serve, então, hoje é pra sentir ah, Dudu é em outro nível não é rússia, é pra copa sentir ah, a época aqui é bomba atômica, cê não me ganha já que minha rima é forte, tipo de mitônica, cê apanha, então cê apanha, você não apanhou porque Dudu hoje é o pastor desse rapenho, o César é ovelha que se perde, mas Dudu é ovelha negra e seu movimento foi imenso o segundo round, Dudu ataca, vem com nós, vem, 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 Então, o César tem que perder a linha, essa era a herda, não sabe fazer rima porque é coração de pedra Eu sempre fiz o amor, é a dor, espero, e hoje eu sou calor e derrete o seu coração de gelo Então, e agora nesse jeito homem, coração é de pedra e nele hoje eu esculpo meu nome Então, você tem que ir nesse frio, falando em esculpir, arranca sua cabeça e vou conseguir Então pega meu tênis, abaixa e vá forne, antes que eu pegue o vídeo e o César eu vá forne Então, você tem que aprender, pô, e sabe que nesse vídeo é rima ou sobrepô E você tentou me ganhar, mas não vai sobrepô, e tudo vai te dar uma aula sobre como o verso for Se eu verso que eu tô bom, eu quebro no meio, ou eu taco uma tag nele pra não ficar feio Então, você tem que aprender, porque a vida é murochinda, quem te pune que ela é até você E você tem que aprender, pô, e aí, o César volta parceiro, vê se não piscar Pois nessa batalha se atrapalha, é certo que vai ser minha isca Não bota fogo e você é paísca Lamento, eu sou a pedra no caminho que atrapalha só por pista E você não vai mudar, César vem pra estipular Pois você não aguenta o pressão, sabe que o remédio vai do cedo até de frente e não pular Para poder ler o poder que eu falo não Pois infelizmente eu sou puxo, 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 puxo e puxo cano É bruxo ou ponta magia, mas agora essa palavra Pedra no caminho, joga na janela de quem me incomodava Então eu não entendi, e agora eu vou te esclachar Você falou que é pedra no caminho, mas diferente mesmo que você não soube usar Pá, qualquer bruxo disse bruxo, é moda negra Já olhou minha pele, eu sou mestre em magia negra Mas agora eu não entendi, saco a arma no conto Mas minha magia é suja, negra e também é foda Joga pedra no vidro e quer achar o menino Faz a minha quebrada, mano, que volta tiro Então melhor você entender como é que faz Pivetinho atrevido, cuidado pois não é capaz Joga lá na minha quebrada, marcou bobeira Se fosse de quebrada, sabia que lá só tem madeira Então, tem que esquecer, pô E é por isso que no mesmo corre kit eu tô No mesmo corre kit, mas não faz a verdade Sobe no morro do quadro e fala quem rima pra comunidade Melhor você calar sua boca se não conhece minha vivência E você quer pagar de blog, mas sabe, não tem competência Eu não conto de blog preta, mas pode crer Ah, quem sabe no morro do quadro é eu não era você Pois agora mando, eu te destruo na pista Quem acabou no projeto sou eu, você não tava sozinho pagando de autista Chegar meu parceiro tem que ser ativista Projeto social não é só estar com uma camisa Eu tô há 20 anos, 20 anos morando naquele bagulho Você não sabe o que eu fiz pra poder chegar e dar orgulho Pra chegar e dar orgulho, essa levada e projeto pelo morro É muito mais que só falar o nome da quebrada Então, você tem que entender só É poder chegar na boca e tirar a porra dos menores É pra chegar parceiro, até o sol se for Mas eu não nego minha quebrada Independente de onde eu for Morro do quadro, morro do quadro Morro do quadro até que acabe a merda do injusto do quadro Do injusto do quadro, você tá falando Sobe lá no estrela e pergunta quem tá sonhando e tá brilhando Então, você entendeu que o meu papel Mais alto que meu molde seu é meu sonho no céu Mas hoje eu tiro derrotas que a gente não tinha Então, você tem que aprender É que nenhuma coisa Você tá extraitado dentro de você Isso é impossível Já que não tem Já que é questão de flow Eu mando bem Porque essas trenhas vozes você não fazem Que é um maneiro Ele fala Mas sabe que meu nível nunca dá um Ele tá sempre up Tudo mais rica que as notas do up Enquanto você fica no WhatsApp passando mensagem Essa é a viagem Na esquete Tentou passar mas você tava sem internet Por isso que você vai fazer Eu sou o wi-fi dos Estados Unidos Você só conexão 3D Então, você tem sequela por isso eu te mato Eu sou conexão entre o povo e as volto Você não soube nunca Favela Sabe qual o nome dessa conexão? Dessa conexão? Viela No centro mas eu tô na beirada Peramar Tô no centro mas tô no jogo Não sou pendante em peramar Então não importa onde eu canto mano Sabe que é espírito santo Eu só domino cada canto Cê pode estar no meio Tudo te bota em cima do muro Mesmo no lado e é feio Essa é muralha Cê tá na fé Maia Quilé A noia Jancite Mas tá na muralha de Gizé Ou tá na Rose Isso é Shigenki no Kyoji Por isso tudo vai te matar hoje Eu sou um gigante Ou um mutante extremo Enquanto o nove tá Vivi o ciclo extremo É igual bandeira Você vai tremular Mas sabe que é o hip hop E eu não tremular Minha voz é minha vida Não pode parar Já que eu não tremular O hip hop tá em todo lugar Cê vai ficar vivo Mas hoje aqui eu te mato No ato cê tá ligado Relato que esse é o rato Te jogo no mato Defenado Eu mato mesmo Cê tá ligado Noventa chegando Aqui no veneno Acabando com você Meu parceiro tá fudido E presta a blusa pra ele Pois hoje cê tá perdido Tô perdido Mas eu vim te ensinar É teu walking do adião Então hoje na prisão Cê vai morar Tudo a terra vai ficar Esse é o rapaz O cara já te amou De mais projects Hoje o zumbi anda pra trás Com o estilo Eu acabei com vidas Me chame de zumbi Consumo o cérebro Só que nisso a gente Então Cê vai se aprender Tudo hoje é zumbi Me mata que eu volto pra se tremer Vai tá chegando Acabando contigo Você tá ligado que tá me escutando Você consome certo Pega o meu Se tá precisando Com isso cê convive Eu tô preso Minha mente não prive É Eu vou pegar o seu cérebro amigo Pois me disseram Que conhecimento demais é um perigo Já que cê é furo de ti Minha inteligência tá acima Pega o seu e vai diminuir É É um perigo Cara é otário Eu não tenho tanto Mas pra ganhar de você É o necessário Só que a dor Pra ganhar de você É tipo o tranquilo na lagoa Mas Tudo vem mais eficaz Cê tem o necessário Eu tenho o extraordinário a mais Então Cê tem que entender Eu sou tipo o urso E o mogli hoje Não é você Quem vai ganhar de você Esse é Tem o necessário Pra ganhar de mim Precisa de uma necessaire Para ver se tem uns kit a mais Porque você tá ligado Noventa chegando Vai tomando de budicabilidade Você não é capaz Qual é て que ele pesquisou E o sentido na internet Fanda essa necessaire Eu piendi Poxete É